E aí galera, beleza? Estou aqui para o próximo vídeo com vocês e o vídeo de hoje é o seguinte, eu vou te mostrar aqui o melhor addon pack para Minecraft Survival 1.17, beleza galera? Exatamente aqui para o nosso Minecraft IP, ok galera? Eu encontrei o melhor addon pack aqui, que são vários addons juntos, tá ligado? E hoje eu vou trazer para vocês esse addon pack para você poder jogar o seu sobrevivência e deixar o seu jogo muito mais legal, beleza? Esse addon pack aqui, mano, é um dos mais completos, os mais legais, tá ligado? Então fica assistindo esse vídeo até o final para você não perder nada que eu mostrar aqui nesse vídeo, ok galera? Bora logo para o vídeo, porque mano, não posso enrolar, hoje tem muita coisa para mostrar para vocês nesse addon pack marotão que eu estou trazendo para vocês aqui, top demais, ok? Então, bora lá galera! Então pessoal, é o seguinte, né? Esse addon pack aqui, mano, eu estou na versão 1.17, beleza? Então é o addon pack aí para a última versão e a gente vai criar um novo mundo aqui, já estou com ele aqui no nosso Minecraft, mas não instala ainda, beleza? Assiste o vídeo inteiro para você ver o que esse addon pack vai adicionar e aí depois você vem aqui e instala, ok galera? Dito isso, bora lá! Bom, vamos colocar aqui o nome de addon pack aqui, né velho? Vou colocar no criativo só para que eu possa acessar o inventário e mostrar para vocês, beleza? Ah, uma coisa que eu quero dizer para vocês é que você vai ter que vir aqui em experimentos e ativar os experimentos, ok? Para dar tudo certo aí no seu addon, pode ativar todos os experimentos dele aí, beleza? E aí galera, depois que você fizer isso, você vai vir aqui, né, em pacote de textura e tá aqui ó, esse daqui é o addon pack, beleza? Vou deixar na descrição também o criador, né, como créditos, galera, Crazy Craft Modpack. E aqui a gente tem um resource e vamos colocar agora o behavioral, né galera? Você vai ativar os dois, beleza? Depois que você fez isso, você só vai criar o seu mundo e ser feliz, beleza galera? Então vamos ver o que tem de tão legal aqui dentro desse modpack agora. Então galera, quando a gente chega aqui no mundo, a gente já tá aqui no inventário com esse livrinho, né galera? Que provavelmente são as instruções aqui do addon pack. Então já vamos abrir aqui esse livrinho e quando a gente clica com ele aí na tela, a gente vai conseguir mais três, beleza? Então a gente tem aqui algumas coisas, pessoal, como por exemplo, aqui a gente tem a definir o idioma do jogo e tudo mais, não sei o que lá, 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 tá falando um monte de coisa aqui, beleza? Aqui ele tá explicando, mano, ó, sobre cada coisa que tem aqui no addon pack, beleza galera? Eu acho que é isso daqui, mano, beleza? Vamos ver o que esse outro diz, pessoal. Bom, esse outro diz aqui em inglês e esse daqui é outra língua. Ah tá, galera, então a gente tem aqui o português, o inglês e outra língua aqui, beleza galera? Pra vocês poderem ler e saberem certinho o que você tem que fazer no addon pack, galera. Porque como é muita coisa, né, interessante que você leia. Bom, então só andando aqui pelo mundo, ainda não precisa spawnar nada, a gente já percebe que tem umas coisas diferentes, velho. Por que do nada tem um coelho aqui, mano? Tem um coelho aqui, como vocês estão percebendo, ele é um pouco diferente, né, grandão. Também tem aqui cor roxa, né galera? Já tem um zumbizinho pequenininho roxo aqui também. Você vai andando pelo mundo, você vai encontrar coisas diferentes, galera. Você vai encontrar diversas coisas diferentes, como uma vaca. Uma vaca do meu tamanho, quer dizer, do meu tamanho nada. Olha isso aqui, galera, a vaca maior que eu, velho. Também roxa, né, como vocês podem perceber. Então, mano, seu mundo do Minecraft vai ficar muito legal pra você poder estar explorando novas coisas, tá ligado? Olha o Vindicator com uma pá na mão. Isso daqui você só vem nesse addon pack, cara. E aí vai ficar muito mais da hora, né, pra você poder estar explorando o mundo, descobrindo novas coisas. Temar os seus amigos pra jogar junto com você, tá ligado? Olha só, mano. Essa vaca aqui, ela tá pegando fogo. Não entendi por que não, tá ligado? Mas ela tá pegando fogo aqui. Ela tá tipo um mob, tá ligado? Pega fogo quando fica de dia. Mas, enfim. Vamos continuar andando pelo mundo aqui pra ver se a gente encontra mais alguma coisa. Continue assistindo o vídeo que daqui a pouco eu vou acessar o inventário, beleza? Primeiro eu quero ver o que que tá sendo spawnado aqui, cara. Temos aqui, então, um golem. Do nada um golem azul, né, como vocês estão percebendo. Na cor mais ou menos ciano ali e tudo mais. Muito legal mesmo. Ele deve ser muito forte, né, galera? Vamos continuar andando pra cá, ó. É, acho que pra cá não tem mais nenhum mob aqui do addon pack, hein, galera? Ah, tem sim, mano. O que que é isso aqui? Meu Deus, velho, é um porco. Mas não é qualquer porco, não, galera. É um porco do tamanho da formiga, cara. Até a abelha é maior do que esse porco aqui, cara. E tem um golem aqui pegando fogo, né, pra variar e tudo mais. Eu acho que eu não vou encontrar mais nenhum... O que que é isso aqui, velho? Uxi! As ideias, galera. Um vindicator com armadura de ouro, mano. Que loucura, mano. Um vindicator roxo também, né, pessoal? Então, se você vai andando pelo mundo aí, você pode até encontrar novas estruturas. Eu não sei se tem novas estruturas, mas eu acredito que tenha, beleza, galera? Se você for explorando o mundo aí, você vai encontrar novas coisas, beleza, galera? E isso é muito, muito legal mesmo, pessoal. Tem uma coisinha ali, velho, que eu não sei o que que é, ó. Cês tão percebendo, mano? Tem uma estruturazinha aqui. Será que isso daqui é do próprio Minecraft ou do Adon Pack, mano? Vamos chegar perto disso aqui, velho? Será que é o casco de barco? Ah, eu acho que é um barco, galera. Acho que é um barco normal, velho. Não tem nada a ver com Adon Pack, não. Eu acho que não, né? Só uns destroços aqui, né, como cês tão percebendo. De barco. Nem pra ter um loot aqui, né, velho? É, eu acho que não tem nada aqui, não, beleza? Mas vamos aproveitar que a gente chegou aqui e desceu aqui, né? Vamos ver o que que tem no nosso inventário, galera. Então a gente vai vir aqui primeiramente na parte de construção. E aqui a gente já vê algumas coisas do Tinkers, né? Como vocês tão percebendo, pessoal. A gente tem nugget, beleza? Então a gente tem nugget de esmeralda, de diamante, de pebble. Não sei o que que é isso, mas ok. Temos uma autofarmer. Olha isso aqui, mano. Olha o tanto de coisa aqui, velho. Olha que top, galera. Cobblestone generator. Olha que top, cara. Muito, muito, muito legal mesmo, pessoal. Tem um end cake, mano, que é basicamente o bolo do The End, né? Olha isso, galera. Olha isso, mano. Tem um wooden barrio. Vou pegar alguma dessas coisas aqui pra mostrar pra vocês, beleza, pessoal? Não vai dar pra mostrar tudo, ok? Tem algumas coisas aqui, ó. Essa selvage table também. Olha só o tanto de coisa aqui, galera. Muita coisa legal mesmo, beleza? Tudo isso aqui tem uma utilidade. Você vai ver aqui como que faz durante esse livro, beleza? Você consegue aqui estar sabendo como que você vai estar usando, beleza, galera? Então é isso, mano, ó. A gente consegue aqui usar. Se eu não me engano, véi, se a gente segurar algum item na mão aqui... Será que é areia, mano? Deixa eu pegar aqui, ó. Areia. Não, não é areia, não. Acho que é terra, galera. É isso mesmo, galera. Eu cliquei aqui com a terra, né? E olha o que acontece, galera. A gente consegue aqui tirar coisas da terra, né, mano? Ó, se liga só. Ó, vem alguns itens da terra aí, mano. Quando você coloca ela, beleza? Se liga só, mano. Tanto de coisa que eu ganhei. Até bone meal aqui eu ganhei, cara. E esse novo minério aqui também. Não sei se é o minério ou é o pebble, né? Não sei pra que serve. Deixa aí nos comentários se você sabe, ok? E é isso, galera. Você pode ficar fazendo isso aqui, ó. Pelo menos a função desse bloco específico aqui eu sei, né? Enfim, galera. Aí você pode estar usando todos esses itens aqui do Tinkers, beleza? Bom, então vamos continuar vendo. Porque nessa parte aqui a gente já viu que tem bastante coisa legal, né? Eu acho que por aqui não vai ter mais nada, beleza, galera? Agora vamos ver aqui na parte de equipamento. Essa daqui é uma das partes mais legais do Adon Pack, galera. Porque se liga só. Olha o tanto de armadura que a gente tem aqui, galera. É muita coisa mesmo. Como vocês estão percebendo, muita coisa legal, né? Provavelmente todas essas armaduras são craftáveis com novos minérios que você consegue obter aí pelo seu mundo. Olha que top, mano. E uma coisa que eu percebi também é que, enquanto eu tava falando com vocês, eu expondo um negócio... Ah, isso daqui, galera. Ó, olha isso daqui, mano. Eu não sei o que é isso aqui, pra que serve. Mas ele tá aqui, mano. Olha só, velho. Que loucura. Como é que pega isso aqui, mano? É um ritual. As ideias, galera. É um ritual, mano. Se a gente bater ele aí, o que acontece? Se a gente matar ele, o que acontece, galera? Vamos matar o ritual. Meu Deus, velho. Ele deu spawn aqui, como vocês estão percebendo. Talvez ele tenha uma utilidade aí, né, velho? Mas eu não consegui. Eu não consegui nada, velho. Eu não consegui no spawn nem nada aqui, velho. Mas, enfim, deixa ele aí, né? Já que deu spawn aí, deixa ele aí, galera. Olha o tamanho desse zumbi aqui, mano. Nossa, pra matar esse zumbi vai ser muito difícil, hein, galera? Esse zumbizão aqui gigante, mano. Nossa, ele deve ter muita vida, galera. Nossa, então toma cuidado quando você instalar esse addon aqui. Esse addon pack no seu mundo, beleza? Porque você pode ser atacado de todos os lados. Olha só, temos aqui um coelho verde, mano. Meu Deus do céu, velho. Você precisa estar bem equipado, bem esperto, beleza? Bom, antes de eu continuar mostrando aqui, né, as armaduras novas e mais coisas aí que esse addon pack gigante adicionou ao nosso Minecraft. Se você tá assistindo o vídeo até agora, aproveita e se inscreva no canal, porque você é muito bem-vindo, bem-vinda. E aqui tem vídeo todos os dias pra você, beleza? Então já se inscreva aí pra não perder mais nenhum vídeo que sair aqui no canal, ok? Eu trago tudo sobre MCPE pra vocês, então vou trazer mais addon packs. Se você quer ver mais addon packs como esse, já se inscreve aí pra não perder, ok? Porque tem addon pack muito top ainda que eu vou trazer pra vocês e você não pode perder. Se você tá gostando desse vídeo, provavelmente você vai gostar dos outros. Então já vira um mito ou uma mito agora mesmo, só se inscrevendo aí no canal, ok, galera? Aqui você não fica sem conteúdo. E bom, pessoal, vamos continuar aqui, mas antes, se você tá gostando desse estilo de vídeo novo que eu tô trazendo pra vocês, né, de trazer addon pack pra vocês e tudo mais, deixa o like, beleza? Porque é assim que você mostra que você curtiu esse estilo de vídeo, que você quer que o Mish traga mais aqui no canal de addon packs de survival pra vocês, ok? Deixa o joinha que é muito importante e agora vamos continuar o review desse addon pack, beleza, pessoal? Bom, então é o seguinte, agora a gente vai ver aqui alguma dessas armaduras aqui, beleza? Bom, a gente tem aqui a Diet Boots, vamos pegar uma dessa aqui, eu vou juntar várias armaduras pra ver no que dá, galera. Bom, temos essa Brysinger, vamos pegar ela aqui também, de bronze, esse capacete bronze aqui, vamos pegar essa calça aqui de Chrismon, tem a de cristal aqui também, olha, de cristal, mano, deixa eu substituir aqui porque cristal é legal, véi, de várias armaduras por aqui como vocês estão percebendo, galera, olha só, mano, diversas e diversas e diversas armaduras mesmo, galera. Eu poderia ficar aqui, ó, mostrando todas as armaduras pra vocês, né? Só um vídeo inteiro, só mostrando as armaduras de tantas que tem por aqui, né, galera? Tem de rubi, mano, essa ideia, mano? Acho que eu vou substituir, mano, de rubi deve ser legal, tá ligado? Agora vamos vestir pra ver no que dá, né? Olha, tá ficando de noite. Bom, então vamos vestir aqui, né, galera? Ó, vamos vestir primeiro aqui as botas, olha só, véi, bota estileira aqui, agora eu tô chique e confortável, né, galera? Temos aqui também essa chestplate aqui, né? Olha só, mano. Temos essa aqui também, o louco, olha só, mano, tamo brabo, hein, galera? Olha isso aqui, agora o Mish tá no estilo, véi. Isso aí é louco, ficou muito legal mesmo, galera. Quanto será que tem de proteção, mano? Daqui a pouco, no final do vídeo, continuo assistindo, porque no final dele eu vou passar pro sobrevivência e vou ver no que dá, beleza, galera? Então aqui nessa parte de espadas, olha isso, galera, olha isso aqui, pessoal. Mano, me diz se não tem muita espada por aqui, cara. Tem espada de tudo quanto é tipo de coisa, até espada de TNT. Que loucura, pessoal, dessas daqui, qual será a mais forte de todas? Eu não sei, galera. Olha, tem essa Iridium Clever, ela tem aqui 14 de dano. O bom é que você consegue ver o dano que cada espada dá, né, galera? Aí fica um pouco mais fácil. Olha só, velho, olha isso aqui, eu posso ir descendo infinitamente aqui, mano. Tem muita espada mesmo, galera. É muita coisa mesmo, velho. Não tem como mostrar tudo pra vocês, não, velho. Vocês vão ter que baixar e testar, já é? Deixa eu ver, galera. Vamos pegar mais alguma coisa aqui, ó. Netherite Sword, só que de Blazing. Caraca, mano, acho que você tem que fazer diversas junções, diversos craftings, tá ligado? Pra ter todas essas espadas aqui, galera. Loucura, loucura mesmo, galera. E de TNT, será que explode, mano? Ó, tem um bichinho aqui, deixa eu testar nele. Eita, poxa, eu fui teletransportado, galera. Meu Deus, meu Deus, velho. Quando eu bato com ela, eu sou teletransportado aqui pro outro lado, velho. Ué, mas aí eu não vou conseguir dar dano em ninguém. Será que... Ah, galera. Ô, louco, mano. Se eu clico com o botão direito, eu sou teletransportado, ó. Se liga só. Tum, 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 tum. Aí, se eu clico com o botão esquerdo, eu consigo explodir, mano. Cadinha da Tataruguinha, não vou fazer isso com ela, não, né, velho? Vamos fazer isso com esses zumbis aqui, mano. Ó esse Vindicator aqui. Tá preulou o knockback disso aqui, galera. Mano, me diz se não é apelão essa espada aqui, mano. Olha o cabeçudo assim. Essa vaca cabeçuda aqui. Foi pro Beleleu já, mano. Olha só onde ela foi parar, mano. Meu Deus. E agora vamos testar esse daqui, que foi o que eu achei com o maior dano, né, galera? Do Adon Peck aqui, mano. Ela tem 14 de dano. Vamos bater aqui no... Nossa, meu Deus, velho. Dois hits eu já matei, hein? Quantos hits aqui será pra matar essa vacona aqui, velho? Essa vaca cabeçuda, mano. É um filhotinho, né? Eu não vou fazer isso com ela, mano. Tadinho. Vamos aqui, então, nessa vaca aqui pequenininha. Olha, três hits, mano. E o mais legal é que vocês viram que cada mob tem drops personalizados, né? Então eles dropam coisas legais aí, como, por exemplo, bife assado e armadura, galera. Mano, tá muito apelão esse Adon Peck aqui mesmo, né? Então agora que eu já mostrei as espadas e armaduras pra vocês, que pra mim é a parte mais legal de um Adon Peck, tá ligado? Olha só. Tem também aqui a parte das picaretas, mano. Tá incrível, galera. Eu tô apaixonado por esse Adon Peck aqui. Por isso que eu disse pra vocês, mano. Esse daqui é um dos melhores mesmo, tá ligado? Um dos melhores Adon Peck. Depois eu posso testar até essas coisas aqui no sobrevivência, né? Bom, o que eu vou fazer, galera? Vou pegar aqui uma TNT Sword. Vamos pegar a que tem mais dano aqui, velho. Vou pegar essa daqui com 6 de dano, beleza? Pra eu testar depois no final do vídeo no sobrevivência, ok, galera? Vou testar nesse bichão aqui, ó. Ó, esse golem aí que eu disse que ele tem muita vida, mano. Deve ter mesmo, tá ligado? E aí a gente vê se ele tem aí bastante vida mesmo. Olha só, galera. Todas as ferramentas, machado, pá, tudo personalizado, beleza? Aqui a gente tem essa Blaze Candle, né? Que é a parte de segurar a picareta, a espada, a parte de baixo ali. E aqui a gente tem mais algumas coisas do Adon, beleza, galera? Do Adon Peck. Temos aqui uma C4, né? Simplesmente aqui do nada a gente tem diversas TNTs novas, né? Então TNT radioativa, uns negócios muito loucos. E aqui a gente tem, como eu disse pra vocês, a gente crafta, né? Todos aqueles itens que eu mostrei pra vocês são craftáveis. Então aqui a gente tem as partes, né? Pra você poder craftar e personalizar aí as suas ferramentas, né, galera? Se liga só. Aí tem essa Epic Bag. É tipo uma bolsa épica. Vamos ver o que é isso aí. Tem poção nova. Tem novos minérios, como eu disse pra vocês, ó. De bronze. De brizinger. Não sei o que que é isso. Mano, muita coisa louca, galera. Tem anéis aqui, ó. Speed Ring. Provavelmente pra te dar velocidade, né, galera? De speed e tudo mais. E aqui na parte dos spawns, obviamente, terão diversos outros spawns novos aqui, beleza? Ó, adicionados ao nosso jogo. Como, por exemplo, isso daqui, mano. Meu Deus, que que é isso aqui, cara? É um cubo que fica se mexendo, mano. Que loucura, né, galera? Loucura, loucura, mano. Temos aqui também, ó. TNTs novas. TNT radioativa, velho. Meu Deus do céu, cara. Vamos pegar aqui, então, a pederneira pra gente testar elas, mano. Eu não sei vocês, mas eu fiquei curioso pra ver elas aqui funcionando. Então vamos lá, velho. C4, hein? Olha só. É, é um pouquinho mais aí do que a TNT normal do Minecraft. Agora essa daqui radioativa deve ser braba, mano. Olha só. Lá vem a braba, mano. Tá até demorando pra explodir. Tá demorando demais até. Eita preula, galera. Olha isso aqui, mano. Galera, mano. Ela fez aqui um rombo no chão, mano. Meu Deus. E essa Epic Bag? Serve pra quê? Bom, eu abri ela. Ah, vem um monte de coisa aleatória aqui, né? É isso? Eu acho que é isso, galera. Porque esse bloco de ferro não tava aqui no meu inventário. Pode vir sorte, pode vir azar. Ou só vem sorte. Pode ser também. Acho que vem um monte de item aleatório aí pra você no seu inventário, beleza? Temos o Speed Ring aqui também. Se você usa ele, você fica com velocidade. Como já havia previsto, né, galera? Agora chegou o final do vídeo, né? Vamos lá, galera. Vamos lá. Vamos aqui pro sobrevivência e seja o que tiver que ser, né? Ó, já vamos aqui, ó. Vamos matar essa... Essa... Essa vaca. O que que é isso, velho? A vaca tá me batendo? Ah, mano. Essa daqui é a primeira briga com uma vaca que vocês vão ver, galera. Meu Deus. Vou brigar com a vaca aqui, ó. As vacas, então, elas são... Elas não são do bem, não, mano. Pensei que elas eram do bem. Que nada. Ó o Vindicator aqui. Como eu disse pra vocês, mano, você tem que tá bem armado, viu? Porque, mano, esses bichos aqui, eles vêm forte, mano. E eles vêm querendo te matar, tá ligado? Tem até, ó, eu usei aqui mais uma dessa bolsa e ganhei mais algumas coisas e tudo mais. Que isso, cara? Que isso? Que isso? Ó, vem algumas coisas ali, ó. Cês tão vendo ali no chão? Cês para... Cês para de me bater aí, hein? Cês para de me bater que eu não tô gostando disso não, velho. O bom é que eu tenho o Knockback aqui e eu tô bem veloz também, né, galera? Vamos testar aqui essa picareta. Pra quebrar a terra ela não é boa, obviamente. Mas agora eu quero ver pra quebrar aqui a parte da pedra. Como é que a gente faz pra explodir ela, mano? É a de TNT também? Eu não sei como é que faz pra explodir ela, mas ela tá até bem rápida, galera, ó. Que isso, mano? Já vem me encher o saco. Ah, não. Esse bicho aqui já tá me enchendo o saco, galera. Mas, enfim, é isso. Eu vou deixando esse vídeo por aqui, beleza? Porque eu poderia ficar o dia inteiro jogando esse Adão Pack aqui. Eu realmente tô me divertindo, mano. Se eu tô me divertindo só fazendo vídeo pra vocês, imagina você baixando, mano. Então, baixa aí que vai estar no primeiro link da descrição, beleza? O download pra você poder instalar também esse Adão Pack muito incrível para o nosso Minecraft PE, beleza? Bom, vou deixando esse vídeo por aqui. Só não se esqueça, Jesus chama, fique com Deus e até o próximo vídeo, galera. Fui! Tchau! Tchau! Tchau!